Salve, salve rapaziada! Clã FF na Voz trazendo mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje a gente vai estar apresentando mais um projeto aí Que na minha humilde opinião Eu acho que vai ser um dos mais hypado pro ano que vem Demorou? O projeto em si é o Mafag... Mafaga... Mafaga... Mafagafo Agora foi rapaziada Vocês vão entender isso mais pra frente aí O nome é difícil de falar, mas o projeto é legal rapaziada Fica no vídeo aí pra vocês entenderem Rapaziada, aqui a gente tá no site Mano, o projeto em si já tem esse nome realmente pra trazer Ator naquele trava-língua lá Eu confesso que eu tenho muita dificuldade desde criança pra falar isso Que eu tinha língua presa e isso era o terror da minha infância Mas o projeto é muito legal Eu de coração tô ansioso pra investir E ansioso mais ainda pra jogar É um projeto que lembra muito Fall Guys ali Pra quem não conhece Fall Guys, mano Eu acredito que todo mundo conhece Rapaziada, não tem como, mano É um projeto muito hypado E por esse projeto trazer isso aí à tona Ser bem semelhante Eu acredito que, mano, é explosão total Mas claro, não é dica de investimento E eu também tô dando a minha humilde opinião Sobre o projeto Vou tá mostrando aqui A gente vai fazer um breve estudo Vamos tá conferindo o site, o white paper e tudo mais E vocês tirem suas próprias conclusões Beleza, rapaziada? Então vamos que vamos Mano, aqui tá o site do Mafagafo Eu vou ter que falar assim Senão se eu falar Mafafo Não consigo falar rápido não Aqui tá o site, mano O site em si é um site Que eu achei um pouco simples Porém, perdão pela tosse Porém tá bem explicativo Aqui eles falam Competitivo no cara Para essas aves O que importa é a competição É... De corrida a pesca Você pode esperar de tudo O que importa pra eles é ser o melhor Aí o modo challenge É... A aventura começa na sua ilha natal A ilha de Maf... Maf... Ai meu Deus Vocês entenderam já o nome Um arquipélago Agora travou tudo Onde a espalha... A gente espalhará um desafio louco Para se tornar Essa competição Mano, eu tenho muito problema Com esse trava-língua, velho É... Mesmo com todas essas possibilidades Mecânicas É... Só por diversão Tá aqui O que eles explicam pra você É free to play Beleza? Mas... É... Eu acredito que o free to play aqui Não vai poder ganhar token Como nos outros jogos Vai apenas jogar realmente Por diversão E a gente vai entender isso Mais pra frente Enfim, vou dar uma passada aqui O interessante Tá tudo dentro do white paper Beleza, rapaziada? Isso aqui eu só quero mostrar O site pra vocês Vai ter drop Papel branco Equipe, etc E aqui você também tem como escolher É... Algumas linguagens dentro do site Também é interessante Vamos aqui pro white paper É... O Mafagafo Divertido Colecionável e Lucrativo Aqui tá mais ou menos Uma template ali De o que seria O... O... Lobby do jogo ali Bem interessante Inventário Algumas coisinhas aqui Simples Mas o que importa É tá funcional Magafag... Ai meu Deus Mafagafaf... Mafagafo É um jogo NFT Com um perfil único E singular É... O que destaca Pela sua excepcionalidade Destina-se A quem procura ali A diversão e rentabilidade Ao mesmo tempo Realmente é o que a gente procura Mano E tá tão escasso Ver jogos Realmente jogos Não... Um negocinho ali Criado pra dar um clique E jogar sozinho Que... Quando eu vejo projeto desse assim Cara Eu fico tão esperançoso Tão animado Porque eu acredito Então... Aqui eles dizem Trava-língua Ele tá travando mesmo Rapaziada Isso aqui era meio... Ó... Aqui eles já dizem né Que realmente é um trava-língua O termo mafagafo Designa Uma das personagens Um... Uma das personagens mais tradicionais Entre os trava-língua da língua portuguesa Ele identifica uma espécie imaginária de um animal É... O texto trava-língua é bastante variado Variável, perdão Como costuma acontecer com as expressões populares Tendo várias versões diferentes O nosso jogo é inspirado na seguinte versão do trava-língua É... Um ninho de mafagafapo A sete mafagafinho Quando mafagafagafa Os sete magafafafinhos Fulpo Eu não consigo, velho Eu vou estudar o projeto, velho Eu não consigo, velho Eu consigo O jogo em si É... É uma pequena ilha paradisíaca Encontra-se os magafafagos Eu vou falar errado Mesmo se sair errado É... Esguíneos Pássaros curiosos Incapazes de voar Extremamente adaptáveis Às... Às... Espertos Eu... Eu... Travou tanto minha língua Que eu já tô lendo errado Enquanto eles encontrem um grande ninho Onde será acolhido Um grande ferrejador É... De ninho de pomo É... Para que cesse escolha realizada É... Uma competição Afim de decidir qual é o melhor Esteja para qualquer desafio A competição é Sem dúvida a parte Da essência das aves É... Pode manifestar-se A pesca, corrida Ou desafios Desafiadores O que um... O que os move É o desafio Para sempre Os melhores Realmente travou minha língua Rapaziada Para cada rodada O desafio é escolhido Aleatoriamente Entre os disponíveis Para a temporada O mapa Apresenta dificuldades Rotas Surpresas Únicas que desafiam os jogadores A se adaptarem Às novas situações Bem aquelas... Aquela... Aquela pegada Falgaz mesmo, mano Isso é interessante É... O grande Mafagafador Campeão No caso Quem ganhar É... No final da rodada Os 5 melhores jogadores Serão classificados O posicionamento alcançado Definirá a quantidade De Mafapontes MP Que cada jogador Irá ganhar Bacana Então, se você ficar Numa certa colocação Aqui Você vai aumentando O seu ganho ali E tem até 5 vencedores Isso é interessante Na maioria A gente está acostumado A ver 1 ou 3 Ali no ranking De 1 a 3 Aqui é um ranking De 1 a 5 Isso também é um ponto positivo É... O grande Mafagafador Campeão Na final da rodada Entre os 5 melhores Que ficarão Posicionamento alcançado Definirá a sua quantidade Isso aqui eu acabei de ler, mano É... Espécimes raros E altamente desejados Os tipos de pássaros Que podem ser adquiridos Mudam com a temporada E Consequentemente No final da temporada Os caracteres adquiridos Os caracteres Tá certo Adquiridos Tornam-se Cada vez mais significativos Valorados Valorizando seus NFTs Jogabilidade Isso aqui que é interessante Aí aqui tem muita coisa Dentro da jogabilidade A disputa Por exemplo É... Aqui tá uma imagenzinha Jogue todos os dias Quantas vezes quiser Ou seja Não limitam o tempo Que você vai jogar ali Dentro do projeto É bom porque Você pode se especializar Em cada mapa Descobrir Alguns pontos positivos Ali Umas rotas Pra você sair melhor Descobrir alguns Não vou falar Macete assim Mas Alguma forma De você chegar mais rápido Ali na linha de chegada Do que o... Uma certa passagem Que você pega E etc Beleza? A final de diversão É garantida O jogo sempre acontece Com 40 jogadores online Isso aqui Preocupa um pouco Porque cabe a ver Se o... O servidor Vai ser bom Pra não lagar Entendeu? Mas eu acredito Que como o projeto Tá bem Bem estruturado Acredito que eles já devem Ter pensado bem Nisso aí Beleza? Não é difícil Pegar um servidor Pra 40 pessoas online São 7 mapas Porém a disputa Será sempre com 3 mapas Selecionados aleatoriamente E um mapa na final Em cada mapa O número de jogadores Eliminados Seguirá Algumas regras Horário de saída Número de jogadores Que alcança uma linha De chegada Entre os outros Até que restem Apenas um Grande magafagador Jogue de graça Nosso jogo Está acessível A quem quiser baixar E jogar Apenas por diversão Pois nessa disputa O jogador Não vai acumular O MP Beleza? Que é o Mafha Points Então Tirei aquela dúvida Lá do começo O Free to Play Existe Porém Não recompensa Com o toque Do jogo Beleza? Porém Você pode jogar E como é um jogo Bem divertido Eu tenho certeza Que vai ter muita gente Baixando só Pra jogar E consequentemente Migrando também Com o Play to Order O Mafha Points Aqui está o MP Ficou bem bonitinho O símbolozinho Simples Bem bonitinho Estes são os pontos De ganho No jogo Eles permitem Que você compre Itens na loja E no passe de jogo Será uma espécie De passe de Elite Do Free Fire Isso aqui Se for É muito legal Muito legal mesmo Porque geralmente O passe de Elite Traz recompensa Para os jogadores Ali dentro Que são únicos E etc Se eles conseguirem Trazer essa pegada É surreal Cada jogo Cada jogo Jogado Ganha MP Que é o Mafaponte Já que a posição Ou tarefa final Do jogo Define quantos MP São ganhos Aquele processo Lá do primeiro lugar Ganha é tanto E etc Ao comprar o Game Pass Eu acho que é isso mesmo Você desbloqueia Acesso a itens Exclusivos Para cada temporada Que pode usar Com os seus MP Para comprar item Mano Perfeito Isso aqui É muito legal Galera Só beber um pouquinho Dá como vocês sabem Eu tô muito gripado E tá Horrível para gravar A garganta tá coçando Então tem que tá Me cuidando aqui O máximo Aqui eles dão um exemplo Com 300 MP Você compraria um NFT Aqui que eu acredito Tem um outro aqui Um óculos Para você colocar nele E acredito que tudo isso Vai valorizar o seu NFT Beleza? Compre o Game Pass E você começa a ganhar Mafaponts MPs Com eles Você pode comprar Os itens disponíveis Existem 7 níveis Na primeira temporada Cada nível Terá 5 itens A ser adquirido Pelos Mafaponts Em cada Um dos 7 níveis Haverá um Mafagafo Exclusivo Para coletar E realizar Na mistura genética Muito legal Então cada temporada Você vai conseguir Coletar um Mafagafo Desse Exclusivo Com esse passe Muito interessante Exatamente Que eu queria E o que eu pensei Que seria Ao ganhar Ou comprar Personagem Você pode misturá-los Para fazer uma mistura genética Um breed Gerando um novo personagem Com características genéticas De ambos Que legal Que legal Isso eu nem esperava O sistema genético É um algoritmo Que permite uma mistura Entre todos os personagens Mesmo desenvolvendo aqueles Para participar Em diferentes temporadas Desta forma É um nível Exclusivamente Com milhões De personagens Possíveis Ser gerado Você já imaginou Uma combinação De um personagem Da temporada 1 Com um personagem Da temporada 7 O resultado Dessa combinação Fantástica Será atingir Um nível Fenomenal De exclusividade Do seu NFT Que poucos terão Tornando-os Mais valioso A cada temporada Que legal Mano Que legal Isso aqui Aqui eles dão um exemplo Você pegou Um original Ali Se eu não me engano Cadê a temporada dele Seria 5 E outro da 2 Não sei Aí fez o bridge Aqui ficou mais ou menos Assim Acredito que é isso Para o equilíbrio Do ex-sistema Cada vez que um personagem Usa uma mistura genética Que brida Potência Brida Isso mesmo Tá certo MG que eles chamam Potência Um ponto Na sua potência Será diminuído Potência Um ponto De sua potência Será diminuído Aqui ficou um pouco ruim Talvez a tradução Por exemplo Uma Mafagafavo Da esquerda Na foto acima Tinha 6 pontos De fator genético Ah sim rapaziada Então isso aqui O fator genético Dele diminuiu Um ponto A cada bridge Beleza Bem interessante Ao fazer o MG Perdeu um ponto Dela Apresentando Consequentemente 5 pontos O Mafagafo Mafagafo Da direita Na foto acima Tô melhorando Então aprenderam A falar o Travarilo Graças ao projeto Olha aí rapaziada Nem a fonogióloga Deu jeito Tinha 3 MG De pontos Para fazer o MG Ele perdeu um ponto Portanto Um ponto MG Tendo perdido 2 Aqui no caso Ele tinha 3 Perdeu e ficou Para cada mistura feita Será substituído Um ponto De poder genético Até chegar Ao número menor Que 1 Assim causando A impossibilidade De fazer mistura Ou seja Ele vai parar de brindar Beleza No entanto Os personagens Permanecerão No seu inventário Você pode jogar com ele Coletar seu NFT Ou até mesmo Vendê-lo como NFT No nosso mercado Ou seja Vai ter marketplace também Beleza Jogue para ganhar Seguindo a tendência De jogos NFT Com um perfil progressivo A equipe do Mafagafo Desenvolveu Um jogo inovador Para várias vertentes Diversão Simples Você pode jogar Você pode jogar livremente Um passe de jogo Que isso é muito legal É uma forma Diferente Vou até ler isso aqui É uma forma De diferenciar O jogador Gratuito Para os jogadores pagos Com uma taxa Simples De 27 dólares Que será paga Em nosso mercado Beleza Existem 3 modelos Um egg Dólar em mafa Por usuário Principais indicadores A gente vai estar vendo Isso aqui depois Beleza Então quem tiver interesse No airdrop As regras do ESOP É o KYC Não é necessário Para receber tokens E recompensas As pessoas podem se referir Participar de todas as tarefas O programa de referência Não tem limite Aquelas coisinhas Que a gente está bem acostumado Regras de recompensa Para mil melhores indicadores 10, 200 200 mil mafas cada E etc Beleza Que não é tão interessante A gente está vendo Dentro do estudo Você poderá vender Seus itens exclusivos E colecionáveis Beleza Dentro do mercado Mafatox Aqui a economia do jogo É importante ler Aqui o airdrop Está com 1% O CEO dele Está com 3,8% O marketing Com 10% Isso é bom Então estão investindo Em marketing A equipe com 21% Porém A gente costuma ver Isso aqui Isso está virando Muita tendência Realmente 21, 20% Acima dos 20% É um pouco alto Mas Nesse estilo de jogo O que tem jogo Realmente Não é só um clique Que acontece tudo automático Não Aqui tem um jogo Foi criado um jogo E eu não acho isso alto Porque realmente Aqui vai ter Muito além Daquele cliquezinho De pessoas Tem que se envolver No projeto Tem que criar Tem que ter uma boa equipe Uma boa estrutura Então eu acho isso aqui Totalmente plausível 21% Quando tem jogo Beleza E claro rapaziada Ó Período de aquisição Eles estão com token Aqui para a equipe 7 meses Trancado Isso é o que eu busco Em praticamente Todos os NFT Que eu quero investir Isso é muito bom Para a gente Beleza Então eles Pelo menos Por 7 meses Eles vão ter que fazer Esse jogo dar certo Da melhor maneira possível Para depois desse período Eles verem lucro Beleza Investidores anjos Também trancado 4,9 Trancado por 7 meses Os conselheiros também 1,4 Trancado Parcerias e incentivos 2,7 Aí aqui vai falar Da venda pública Ele vai ver tudo certinho Joga para ganhar Estacando E total De 100% Beleza Aqui a queima do token Está queimar Mas eu acredito que é a queima Em cada transação De compra e venda De token 1% do valor Da transação Será queimado Diminuindo a quantidade De token disponível Que legal Que legal Ou seja 1% De todas as transações Ali será queimada Ah Clem 1% não é nada 1% não é nada Numa transação De 10 100 dólares Mas conforme Os números Foram aumentando 1% sim É bastante Coisa A gente vai ver Isso aqui funcionando Dentro do jogo Mano Se todo jogo Conseguisse colocar isso aqui Eu acredito que a A longevidade do jogo Seria muito maior A gente não veria Tanto o jogo Com 2, 3 meses De duração Isso aqui Faz valer a pena Entrar Mas lembrando Não é dica de investimento A queima da moeda Correrá até 50% Do estoque Seja queimado 500 milhões De moeda Assim que essa Queima For alcançada Não ocorrerá Nova queima Beleza Então é que eles Querem estabelecer Mais ou menos Uma base ali Com 50% Do estoque Queimado Beleza A queima de moeda É criar Escassez Aumentando o potencial De lucro Exatamente Por isso que é bom Rapaziada Mafacoins Vamos ver O que é isso aqui Agora O token Mafacoins Foi implementado Na Binance Smart Chain Que é bom Para a gente Para não pagar Taxas de Ethereum Absurda A quantidade De 1 bilhão Ah diz aqui 1 bilhão De token Quando tem muito Número assim Fica até ruim de ver Bom que eles Especificaram aqui Mafacoins Pode ser usado No seguinte caso Jogo interno Pagamento de Game Pass Que é o passe Do jogo lá Basicamente A compra De chocadeiras Jogo externo Usar Estacando Comprar E vender Index Compre e venda De Mafagafos E itens Jogo recompensa Para torneios E missões E a drop Aqui eles vão falar Um pouco do stake Mas está marcado Como em breve Aqui considerações De segurança Sobre cheats Isso é muito bom Porque a gente sabe Que o Fall Guys Tem muito disso E mesmo sendo Um jogo famoso Sempre vai ter Um safado Que não sabe jogar E quer burlar o sistema Quando a gente vê Em qualquer FPS Assim Vamos ver Sobre os cheats Expensão de memória Contexto Aqui eles falam Bastante coisa Sobre os cheats Rapaziada Então Era interessante Ler Por que eu não vou ler Mano Eu quero Pelo menos Que vocês Tenham um incentivo De ler Fazer suas próprias Pesquisas Isso aqui Que eu estou passando Basicamente White Paper Está raso Tem como você ir Na BS Scan Na BS C Scan E procurar Muito mais a fundo Tem como você Entrar em contato Um ponto Extremamente positivo Para essa equipe Cara Os caras te respondem Tudo Tudo que você precisa Entra nas comunidades Tem comunidade BR De Telegram Entra nas comunidades Eles respondem tudo São extremamente atenciosos Sabem o que estão fazendo Sabem de passar segurança Te respondem tudo Com clareza Te explica Explica tudo Cara Está sensacional De verdade Não estou puxando o saco Mas está sensacional Equipe Vamos ver aqui Equipe É Equipe Olha que interessante Com LinkedIn Vinculado Tudo com foto Direitinho Isso daqui É um ponto Extremamente positivo Rapaziada A gente está vendo Hoje cada vez mais Projetas escuras Os caras Não estão querendo Colocar o rosto Não estão querendo Colocar a cara Tapa Porque a maioria Está fraudulenta Infelizmente Com a medida que os jogos NFT Play to Earn Vêm crescendo Os safados Vamos dizer assim As pessoas de má índole Elas tomam Um olhar diferente Para eles Falar Opa ali Está dando dinheiro Vamos ali agora Colocar nosso processo De fraude ali Então Não estou dizendo Que é o caso aqui Então eles se omitem Não colocar foto E etc E esse aqui Está tudo linkado Bonitinho Isso aqui é um ponto Extremamente positivo Composta pelos melhores Mafadeves Ah bacana Do mundo Nossa equipe É apaixonada pelo game Pelo ecossistema Criado E pelas infinitas Possibilidades Dentro do mercado De NFT Aqui tem o Flávio Uma equipe BR Flávio Broguinara Também é trava-língua O sobrenome desse cara Aqui tem o LinkedIn Se você for nas redes sociais Eu vou deixar vocês fazerem isso Vocês vão ver que não são redes sociais Criadas recentemente Já são redes sociais De muito tempo Realmente as redes sociais Das pessoas aqui Que estão se disponibilizando aqui Flávio Flávio é um empresário Apaixonado por inovação Startup E cripto Criptoeconomia Participou E ganhou alguns cargos De competição De Big Code Hacktons Com IBM No Facebook Mastercard Santander Angel Hack Blue Hack Organização de Nações Unidas Mentor NASA Meu Deus Rapaziada E outros Cara Foi da NASA Alexandre Alexandre Tolstenco Nogueira Rapaziada É um nome aqui Bonito Alexandre Vamos ver aqui O Game Dev Também tem um LinkedIn Dele aqui Professor E empresário Que bacana Há mais de 10 anos É uma experiência Em desenvolvimento E liderança Navegando por diferentes áreas De algumas empresas Desde que Desde Estágios Em desenvolvimento Arquitetura E soluções De produtos Até cargos De liderança Como diretor E consultor Ele já publicou Jogos Que somam 250 milhões De downloads Isso é interessante Em startups Como Big Tech E atualmente Está atuando Fortemente Em blockchain Que legal Ele tem uma sólida Formação acadêmica E engenharia De computação Pela Unicamp É mestre Em mineração De dados E doutorando Em sistemas De recomendações Ambos com foco Em jogos Que legal Rapaziada Então um cara Bem estudado Está fazendo até Doutorado Ali Ou já fez Um doutorado Então realmente É um cara Que é um nome De peso Para o projeto Alexandre Possui habilidade De programação Em várias pilhas Além de habilidades Gerenciamento E planejamento Aí o Tom Sávio Aqui também tem Ninkedin Tudo com Ninkedin Muito legal Isso aqui Desenvolvimento Em back-end DevOps Em Geiner Enfim Rapaziada Laboratório de presquisa E tratamento Desenvolvimento Software Então um cara ali Que dá programação Davi Da Silva Bento Vamos ver um pouquinho Sobre o Davi Desenvolvedor De full stake Stake Com experiência Em back-end Aquele Node.js E Python Que são linguagem De programação Front-end React Blockchain E solidez E def E ciências de dados Equipe pesada Rapaziada É tão bom Ver brasileiro Nesse ramo Rapaziada Brasileiro Bem sucedido Nesse ramo A rapaziada Tem muito preconceito Com Ah jogo de brasileiro Eu nem entro Por que Por que Porque Não faz sentido Você não entrar Se tem O que vai fazer O jogo ser bom Ou não É se o cara Realmente sabe Fazer o negócio Acontecer Tem gente que é boa Nos Estados Unidos Tem gente que é boa No Brasil Na África Na Nigéria Em qualquer país Do mundo Vai ter gente boa E gente ruim Não tem que ter Preconceito Com jogo de brasileiro Beleza Vou dar um exemplo Aqui até Sobre o filme Tropa de Elite E aquele filme Acho que é Cidade de Deus Pra mim Foram os melhores Filmes que eu já vi Na vida E são filmes Brasileiros Então É complicado Sócio fundador É esse aqui Vamos ler o nome dele Gustavo Medeiros Sócio fundador Do escritório Medeiros Advogados Ele é um advogado Especializado em Direito Societário E Compliance Apaixonado Pelo mundo De direitos Empresarial Instituto Da criptomoeda Beleza Então Um cara Aqui Um advogado Especializado Em criptomoeda Aqui pra dentro Do projeto Que é legal também Tiago Neleço Por que eu tô lendo A equipe Cara Porque simplesmente Eles colocaram A equipe Realmente Isso é muito bom Estou muito feliz Por ele ter colocado A equipe Isso pra mim É extremamente positivo Vamos ler Sobre o Tiago Diretor de negócios Formado em gestão De empresas E graduado Em administração Empresário Investidor No mercado De criptomoeda Desde 2016 Legal Então temos Um investidor Aí Aqui agora Vamos ver Sobre o Juninho Afran Juninho Afran Eu conheço É um famoso O guitarrista Pra quem não conhece Aí Pesquisa Que vai conhecer Rapaziada Vamos ver Atuando E empreendendo Há mais de 30 anos No mercado musical É Vencedor Do Grammy Palestral Apaixonado Por tecnologia Games E NFTs Então Quem não conhece Sobre ele Eu indico Conhecer Aqui O Hebe Portilho É isso aqui Deu uma bugada Aqui rapaziada Pode ser Porque eu traduzi É Professor Empresário Entusiasta Em criptografia Investidor Em criptomoeda E NFT Na América Latina Não sei se bugou Pra mim Mas Enfim Aqui tá o roadmap Deles né rapaziada O roteiro É desenvolvimento de ideia Construir equipe Etc Eles já foram tudo isso aqui E agora Toma na fase De abertura De venda privada Legal isso aqui E fechamento Da venda privada Para o dia 4 de dezembro Então rapaziada Toma nessa fase aqui De abertura De venda privada Que é muito interessante E se você for ver O roadmap Vou deixar também Pra vocês Mexerem direitinho Porque Incentiva vocês A estarem estudando Beleza Só vou passar aqui Um ponto importante Primeiro trimestre De 2002 De janeiro Vai ter um testnet Jogo Para PC E mobile Em janeiro Então mais ou menos Para fevereiro A gente vai estar vendo Esse jogo Em prática Beleza Aqui como disse E vou deixar aqui O roadmap Para vocês verem Rapaziada Deixa eu fazer Algumas considerações Finais aqui Eu realmente Estou muito confiante Com o Mafagafo Porque É um projeto Com uma boa base Projeto que tem estrutura Um projeto Que está colocando Bastante Bastante A cara tapa Ali E colocando Informações Que a gente Busca hoje em dia No mercado Eu não achei Não estou falando Que é dica de investimento Eu não achei Furo até agora Eu não achei Nada Para crítica Ou um ponto negativo O que eu achei Ver Um jogo Brasileiro Entrando Nesse Nesse mundo Beleza Rapaziada Então Por esse vídeo É só Espero que vocês Tenham gostado Do projeto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Deixe aí no comentário Se você gostou O que você Busca Eu queria passar Antes também Rapaziada De terminar Eu queria passar Um trailerzinho Do gamer Esqueci o principal Rapaziada Deixa eu ver aqui Se eu consigo Um trailerzinho Vou mostrar Para vocês agora Se eu só Baixar a música Tem uma musiquinha Bem legal Também Mostrar aqui Para vocês O jogo Em si Beleza Deixa eu pular Essas partezinhas Aqui Que eles só Mostram o nome Lembra bastante Aquela pegada Do Fall Guys Beleza Então isso é muito Legal Ali é certo Você passa a raiva Se divertir E tudo Que vai conseguir Um mapa Mais simples Mas muito Legal Muito legal Eu tenho certeza Que eu vou jogar Isso aqui E me divertir Jogando Não só lucrando Mas me divertir Também Beleza Tinha esquecido De botar Essa partezinha Do vídeo Em si Falei Tem como vocês Colocarem Os equipamentos Tudo mais Fica Aquele passe Fica muito Legal Isso aí Muito legal Sistema de Bridge Que eles comentaram Está um ovinho Ele vai chocar E tudo mais Aqui Como vocês podem ver Os personagens Com os equipamentos Chapéu Óculos Etc Porque já equipou Um pouquinho NFT Beleza Deu uma melhorada Na NFT Muito legal Muito legal Está de parabéns De verdade Um dos projetos Que eu mais gostei De ver Até agora Rapaziada Espero que também Vocês tenham gostado Quem ficou até o final Beijo grande No coração de todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui